Onde que é da hora de usar-se pra tomar uma cervejinha? Ah, eu mesmo vou em todos os cantos, ainda mais quando acaba tudo, eu fico louco. Direto cês fazem uma resenha lá no Negrete, né? Negrete é da hora, pô. Cê é louco que ele negou. Negrete, cê é louco. Ele é meu irmão, parça. Meu melhor mecânico. Só levo lá. É monstro. Ele dá uma atenção mesmo, hein? Cê é louco, mano. Pessoal, mano, eu só mexo com outro cara lá porque o outro cara me pegou primeiro, mas o Negão é monstro. Já levei minhas motos pra mexer com ele. Negão é surreal, mano. Dá uma atenção. E ele tá bem? Graças a Deus. Cê viu o que ele passou, irmão? Cê é louco. Então, a rapaziada, muita gente não conhecia. O que aconteceu? Ah, ele pegou o Covid, ele foi entubado, né, cara? Quase foi nessa. Quase foi nessa. Com o pé lá, outro cara. A gente já tava só por oração. Quanto tempo ele ficou entubado, Fifi? Ele ficou uma semana, né? Uma semana. Mano, uma semana entubado. Só tendo notícias. Ah, fez a corona dele, mas não teve melhor. Ah, fez isso, fez aquilo. Todo mundo rezando, rezando. Mas a mulher dele mandando mensagem da mulher dele, né? Tudo de uma mensagem que melhorava uma coisa, mas piorava outra, mas tá firme e forte. Cê passa lá, o macacão tá lá na porta. É, né? Fico feliz pra caralho. Agora ele tá lá, né? Firme e forte. Ele tá trampando já? Tá de boa, mano. Botou tudo normal. É mesmo? Pô, Dauro. E a sua moto, Fifi, eu nunca mais vi você andando na CBR? Meu, tô meio paradão. Por quê? Eu dei um treininho. Às vezes eu dou um treino lá, mas eu não posso, né? Não posso muita coisa. Andei domingo, dei um rolezinho lá, fiz umas meia hora lá, fiz uns grauzinhos lá pra não ficar tão duro. É, cê anda mais como lá na quebrada lá, sozinho ou mais com os moleques? Sozinho, mano. Mais sozinho? Sozinho, sempre os caras tá tomando um ano bêbado, não sou de beber, os caras tá parado em algum bar, eu não tenho paciência pra esperar. Não paga uma Heineken. Não paga uma Heineken? Não paga. Não paga uma Coca? Não paga nada. Rapaz, o preço da Heineken, eu tô... Nem a água ele paga? Não paga. Ele dá multa ainda na água. Dá multa na água é foda. O Senão, os caras perguntam, de onde você compra suas motos? Você sempre tem coisa a zera. Original Motos, quem encontrar a moto, vai lá. Meu parceiro Fábio. Meu parceiro e meu segundo pai, esse cara aí, sem palavras. Aonde fica essa loja? Avenida Desautonomista. Renan, passo o endereço aí que você... Avenida Desautonomista. Qual o número? 5722. Olá. Olha lá, é o funcionário de lá. 5722. Olha lá quem é... É Original Motos? Original Motos. Só compra lá suas motos? Moto e carro. Carro e moto. É. Qual que foi seu... Qual carro que você tá agora? Eu tô com Fusca agora. Você... É que... Qual que é o Fusca que é? Vermelho? Marrom? Não, vendi aí do vermelho eu peguei um GTI, né? Aí eu vendi o GTI, peguei aquela Evoque branca e agora eu peguei um Fusca. Você tá sem a Evoque? Passou a Evoque? Eu vendi a Evoque. Você não gostou da Evoque? Ah, eu não, eu abri uma oportunidade, Deus abençoou uma casinha ali. Amém, mano. Aí eu mandei ela numa casa e agora eu comprei outro carro pra mim. Ah, tá. Entendeu? Entendeu, Fifio? Tá com o carrinho suave agora. Cada hora também. Graças a Deus, esse ano, se Deus quiser, a gente tá mudando pra casinha nova também. Você é apegado com marca de moto, que é Honda e carro. Carro eu gosto da Vox, gosto do que você já teve, GTI, gosto desse Fusca que eu tô aqui, gosto desses caras. Você gosta de Vox? Gosto de Vox. Mais de Vox? Gosto. Tipo, entre todas as marcas, é, tem uns aí que eu gosto, mas eu não tenho ainda regrana pra isso. Qual falam aí? O meu sonho é ter uma Porsche zona. Uma Porsche, uma K&N? É, não, a... Igual aquela com a Lehmão, tinha a Boxster. A Boxster? É. Não, a 911 não, eu gosto da Boxster, mais baratinha e mais preza. Mais preza, né, Fifi? Entendeu? Não gasta tanto. E de boy, né? De boy. 911 é quase uma milha, né? É. Aí o pai não aguenta. Ah, não, pra mim eu só queria ter uma K&N, toda pretona. Nossa, isso é a chave A. Toda pretona, das rodas pretas, do surfilme preto, tudo preto. Mas eu não sou muito de andar de carro, não, viu? O carro fica pegando o pó lá, velho. Sério, Fifi? Tá bem sossegado. É mesmo, você prefere carro ou moto? Pra andar? Moto? Moto. Sempre. Sem dúvida, sem dúvida. Na chuva, com a sua motinha pequena, você sai. Ah, direto. Você não tem essa não, então? Não, não, não. Você não é motoqueiro de açúcar. Não, não, não. Tem que sair. Tem que sair. Tem que parar a luta. É isso, Fifi, você é louco. Deixa eu ver o que a rapazada tá perguntando aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, vamos sortear um Pix, né, mano? Vamos sortear um Pix aí de 50 reais. Deixa eu agradecer aqui, ó, também, ó. Cadê, ó. Agradecer mais uma vez a Zig, né, mano? Pô, a Zig é a melhor. Mano, que empresa top aqui. Cadê? Deixa eu ver se tem uma caixinha aqui, ó. Ave Maria, ó. Melhor empresa de arguirre, tabacaria, narguirre que tem aí, ó. Mano, compra a Zig. Que essência maravilhosa, mano. Meu Deus do céu. Tem de todos os gostos. O que eu mais gosto é melancia, banana, tutti-frutti. Nossa, tutti-frutti. Meu Deus do céu. Então, mano, compra a Zig aí do mercado que tem, ó. Ela é uma das mais top, se não for a mais top. E de um preço, tipo assim, não é que é barato. É acessível, né? Não é que é caro, na verdade. É um preço justo, tá ligado? Não é que é caro, é um preço justo. Então, mano, compra a Zig, porque eu mesmo só fumo Zig. Esquece, fi, esquece. Ô, Ceará, os caras me lembraram do Maqui, é verdade, mano.